O acidente aconteceu na BR-262 em Reduto nesta quarta-feira. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, os veículos seguiam sentido contrário e bateram de frente. Os motoristas ficaram presos às ferragens. De acordo com a corporação, o condutor da carreta Volkswagen apresentava um corte contuso com perda de tecido e laceração na perna esquerda, escoriações nos braços e queixava-se de dores no peito. Ele foi retirado, imobilizado e encaminhado a uma unidade hospitalar do município de Martins Soares. Já o motorista do outro caminhão, Mercedes-Benz, sofreu fratura completa fechada no braço direito, escoriações nas pernas, suspeita de fratura no fêmur esquerdo e reclamava de dores nas costas e na pelve. O condutor foi levado por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o Hospital de Manhoaçu. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, foi acionada e ficou responsável pelo controle do trecho. Por causa do impacto, os veículos ficaram parcialmente destruídos. A dinâmica do acidente não havia sido indicada.